Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e de abundância, é claro, né? E acredite, Deus vai planejar uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, marque seu amigo, marque a sua amiga, eu vou ficar muito feliz. Olha, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a desconfiança, que é na verdade um demônio que destrói o seu casamento, tá ok? Uma mulher tinha certeza de que seu marido estava tendo um caso com a empregada da sua casa, né? Ela refletiu muito sobre o assunto, pensou muito sobre isso e ela decidiu armar uma situação para mostrar ao marido que ela sabia de tudo. E ela chegou na funcionária dizendo que ela poderia folgar naquele fim de semana, pois não precisaria dela, só que não ocultou nada para o seu companheiro. Então, na mesma noite, ao se deitarem, né? Depois de um tempo, o marido dela deu a mesma desculpa de sempre, disse que não estava se sentindo muito bem, né? Que precisava ir até o banheiro, né? Tomar um banho, depois ir até a cozinha, beber uma água e andar um pouco pela casa. Quando ele se levantou, a esposa, ela foi imediatamente para o quarto, onde a empregada dormia e apagou as luzes, se deitou-se na cama e se cobriu quase por completo, como lençol. Após alguns minutos, a porta se abriu e o homem lentamente entrou-se e se deitou-se ao seu lado da mulher. E a mulher, então, se sentiu-se até feliz por ter descoberto tudo. Aí, o que aconteceu? Ela saiu debaixo do lençol, dizendo Ah, te peguei! Não é, seu ser vergonha, né? Quando ela acendeu a luz, ela levou um susto. Por não era o seu marido, era, sim, o namorado da empregada. Olha só! Confiar em seu cônjuge é o ingrediente principal para uma vida de casado e feliz e pacífica. Todos os casamentos são construídos com base na confiança e no amor. O amor torna-se a sua vida conjugal estável e emocionalmente segura. A confiança torna-se o seu relacionamento significativo. É digno de amor e de muita confiança. Na vida conjugal estão interligados, interconectados. Você não pode desfrutar do seu relacionamento sem a combinação dessas duas qualidades essenciais. Quando a desconfiança entra solitariamente pela porta do fundo, não tem jeito. A felicidade sai pela porta da frente. Ao desconfiar do seu cônjuge é colocar a integridade dessa pessoa à prova. E isso irrita e ofende muito o seu parceiro ou a sua parceira. Quando você vive desconfiado de alguém, né? Você não consegue ter um momento de paz dentro da sua casa, pois tudo é motivo para brigar e discutir. Gera muito excesso de perguntas duvidosas provocadas recentes, né? A outra pessoa. E essa amargura vai, pouco a pouco, destruindo o seu relacionamento. Olha, tudo se perde em seu casamento. Quando você perde a confiança no seu cônjuge, Se você, de fato, derrepete ter motivos válidos para suspeitar da felicidade dele ou dela, Pergunte diretamente. É mais bonito. Aceite seu esclarecimento e suas explicações. Não continue duvidando das alegações repetidas várias e várias vezes. Pois isso vai levar e vai levando a pessoa ao seu limite. A desconfiança é como um polvo que esmaga o seu casamento com os seus tentáculos, Enquanto há confiança, né? E quando há confiança e o amor, são o que fazem o seu relacionamento. Entendeu? Se tornar cada vez mais e mais e mais forte. Mais sadinho, mais saudável. Se esse vídeo se conectou com você, compartilhe. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.